Eu posso tentar te ajudar hoje? Eu quero te dar uma dica infalível. Quando você estiver pra baixo, se sentindo só, sem vontade de continuar. Sabe, naquele dia que não dá vontade nem de levantar da cama? Eu quero te dizer algo muito especial. Você está apenas numa oração de distância do Senhor. Ora a Ele, clama a Ele, que Ele não te abandoneu. Ele tem visto tudo o que você tem passado. E você pode ter certeza que no momento que você orar a Ele, Ele te responderá. O Senhor é o Deus que não tarda e não falha. O Senhor age no momento certo. Ah, se você fizer isso, você pode ter certeza que você terá a resposta imediata da parte de Deus. Porque o Senhor, o Senhor Ele te ama com amor incondicional. Ao ponto de dar a vida do único filho dEle naquela cruz pela tua vida. E Ele não quer te ver assim, tão triste, tão pra baixo, tão sem vontade de prosseguir. Ele quer ver você feliz. Ele quer ver você sempre pra frente, pra cima, lutando e jamais pensando em desistir. Pense nisso.